Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, mais informações de Playstation 5 Pro, exato. A Sony não tá maluca, a Sony tá pirada, a Sony tá doidona. PS5 Pro teve mais vazamentos aí revelados a respeito do console, que seria o mais powerful of the world, o mais poderoso, né? E agora teríamos talvez uma data exata. Sim senhor, essa é a informação. Tom Henderson, um dos maiores insiders do mundo dos games, acabou de confirmar a data do PS5 Pro. E segundo o que ele diz, ele chegaria antes do esperado. Ele chegaria antes daquilo que foi falado anteriormente. E essa é uma bomba muito da colossal. Caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto no link, se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem, meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rápido pra vocês. Tá rolando aqui no canal um mega sorteio que vocês podem participar gastando apenas 70 centavos. Clica aí no primeiro comentário fixado que a sua chance de entrar pra nova geração gastando menos de um real. São dois PS5 Slims sendo sorteados, dinheiro no Pix e muito mais. Mais de 10.500 reais em prêmios é a sua chance de concorrer aí, ó, a dinheiro e a console. Primeiro ganhador ganha PS5 Slim, ou 4.300 reais no Pix, ou então PS5 Fat mais DualSense Extra. Segundo ganhador o mesmo prêmio, terceiro ganhador 2.000 reais no Pix. Sorteio dia 20 ou dia 23 de dezembro, pela Loteria Federal, em parceria do canal Bulldog Game e do canal A Displays. Vem ser feliz na nova geração, gastando menos de um real. E bem, meus amigos, prestem atenção. A gente tem muita informação do PS5 Pro, muita informação. Mas a cada momento vai ficando mais crazy a situação de quem não vai ter condições de fazer a alteração pra essa nova mid-gen. Pra esse novo console dessa geração, né? Não vou falar que é uma nova geração. É dessa geração mesmo. É da geração PS5. Porque, olha lá. Vários insiders, incluindo Tom Henderson, Jeff Grubb, Kepler, entre outros, falaram sobre o bonitão que deve chegar em 2024 e que teria pelo menos 60% a mais de poder do que o PS5 Pro. E quando se fala de 60%, é de 60% até 100% do mais poderoso, em questão de teraflops, tá? E o console, segundo o que ele é falado, né? Ali pelo Tom Henderson, se chama Trinity. Esse projeto se chama Trinity. E esse nome se dá ao conjunto de três tecnologias que esse PS5 Pro vai ter à frente dos demais. Que é o quê? O rápido SSD, perfeito? Esse SSD seria de Gen 5. Seria, então, mais rápido que o do PS5 atual. Beleza? Uma maior aceleração no processamento do Ray Trace. E o upscaling de resolução. Esses três pontos deram um nome pra esse projeto de Trinity, como uma trindade, né? Colaborando com isso tudo, a gente teve aí o insider conhecido como Kepler 12, ou 12, que ressaltou as melhorias no processador, que alcançariam um pico de 4.4 GHz, mantendo a arquitetura Zen 2. E junto disso, ambos acreditam em um hardware com 16 GB de DDR6, memória de 256 bits e largura de banda de 576 GB por segundo. Além do mais, a gente tem outro cara que também é quente no mercado, Jeff Grubb, né? Outro jornalista gamer e insider renomado, que afirma também que seria até mesmo mais poderoso do que estão informando. que aquela lista que falava que o console poderia ter 30 teraflops seria muito, muito forte e que faz sentido com o que ele tem escutado, né? Só que agora, meus amigos, vamos para a parte que me deixa meio maluco, né? Olha aqui. Eles afirmam que esse console vai chegar antes do que a gente esperava. Porque já há algum tempo tem se falado de novembro de 2004. Novembro, 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 novembro. Sairia basicamente um ano depois do PS5 Slim, correto? Correto. Agora já se fala de setembro de 2024. Se a gente estiver falando de setembro, a gente está falando que esse console vai ser lançado em menos de dez meses. E ele vai ser lançado menos de quatro anos depois do PS5 FAT ter sido lançado. Caras, eu acho uma loucura. A Xbox parece que ela não vai lançar console Pro. Já estão decididos nisso. Não vai ter console Pro do lado deles. Não vai ter Xbox X ao quadrado, série X ao quadrado. Não vai ter Xbox série X à milésima potência. O que vai ter é realmente a Xbox lançando a versão do Xbox Series X sem leitor de disco mais barato. Mas do lado do PS5 a gente já sabe que daqui a dez meses já teremos um console mais poderoso. Outros pontos que estão sendo ditos aqui pelo Jeff Grubb é que, olha aqui, a grande novidade, a funcionalidade mais importante que esse sistema irá suportar é a solução proprietária da Sony semelhante ao DLSS, onde eles vão utilizar seu próprio aprendizado de máquina para melhorar imagens, permitindo que executem coisas em uma resolução e taxa de quadros muito altas e incluiriam seu próprio hardware do PS5 Pro para fazer isso. Aí é onde entra a aceleração de Ray Tracing duplicando no hardware, mas eles seriam capazes de fazer ainda mais do que apenas melhorar o Ray Tracing hardware. Então sim, parece que é provavelmente isso que vai acontecer com o PS5 Pro. Cara, por que eu reclamo de console Pro, velho? Porque eu acho um desrespeito com quem comprou o PS5 lá no lançamento por 5 mil, quem comprou o PS5 agora na Black Friday se endividando por 4 mil, por 3.500, 3.600. Porque o coitado que achou que o Sling era o único que ia sair foi lá e comprou o Sling agora, se fudeu porque daqui a 10 meses vai ter o Pro. Então por isso que eu sou puto com console Pro, porque além disso tudo tem o fato de, infelizmente, a gente sabe muito bem, consoles Pro atrapalham a indústria. Na geração do PS4, a maioria dos jogos que saíram ali de 2018 pra frente, 2018 não, 2019. 2019, talvez ali no final de 2018. A maioria desses jogos, eles rodavam muito mal no PS4 Fetch e no PS4 Sling. No PS4 Pro tava tinhando, tá tinhando, tá linhando. Agora, quem estava realmente no PS4 Fetch tava sofrendo. Days Gone foi assim, The Last of Us foi assim, os Assassin's Creed que saíram ali, né, o Valhalla, o Odyssey, o Unity não, mas o Unity não, perdão, o Oranges não, mas o Valhalla e o Odyssey travavam nesses consoles. The Last of Us Part 2, cara, muita gente fala que a experiência no PS4 Sling, que já era um PS4 Sling mais surradinho, sofreu pra cacete. Então, são essas coisas que eu olho e fico perguntando, meus amigos, como que vocês defendem, então, a chegada de um console Pro? Porque não tem motivo pra defender um console Pro, então. Porque o console Pro, ele só vai trazer o quê? Um hardware mais poderoso. Quem tem dinheiro pra comprar um hardware mais poderoso vai jogar lindamente. Quem não tem, vai se fuder. É só isso que vai acontecer, cara, vai se fuder. Entende o que eu quero dizer? Então, eu sou totalmente contra mesmo. Vocês podem ficar putos, podem ficar tristes, falar assim, ai, reclamo que eu não tenho dinheiro. Você acredita mesmo que eu tô reclamando porque eu não tenho dinheiro de comprar um PS4 Pro? PS5 Pro, perdão. Porra, eu tenho dois PS5 aqui em casa, cara. Eu venderia um, completaria um pouquinho mais de dinheiro e compraria o PS5 Pro. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, tipo assim, não é por mim. É pelo que eu vejo da comunidade. É a comunidade que vai sofrer com isso. Olha a quantidade de vazamento que tá tendo. Olha a quantidade de informação. Já se fala que o GTA 6 não vai rodar em 4K, nem a 30fps no PS5 Fat. Se tu quer rodar em 4K, é PS5 Pro. Entende o que eu quero dizer? Então, eu de verdade mesmo fico bastante desanimado com essa notícia, sabendo que a comunidade como um todo não tem dinheiro pra comprar o console. E querendo ou não, essa galera que já comprou o PS5 Fat vai ser prejudicada. Quem já comprou o PS5 Slim vai ser prejudicada. É muito simples, não tem segredo. Tá bom? Comenta aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, eu não posso permitir que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, falou pra alguém e aquele abraço. E fui! Tchau, tchau!